Você que é iniciante, está afim de aprender uma maquiagem, não sabe nada sobre fazer um esfumado Eu tenho certeza que nesse vídeo você vai aprender tudo direitinho E o resultado dessa maquiagem, você vai conferir comigo Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito por aqui Não deixe de deixar seu like se você já gostou do título do vídeo Comenta aqui pra mim o que mais você quer ver no canal E vamos lá pro passo a passo Então vamos lá Pra começar eu quero indicar os pincéis que eu acho que são importantes você ter E que vão fazer maior diferença na sua maquiagem E eu vou indicar um que é mais acessível e vocês tem mais fácil acesso E um que é mais profissional Mas você pode ficar à vontade pra decidir o que quiser Ambos tem qualidades boas e ambos eu indico pra vocês Vou começar pela marca que eu amo, né? Não só por esses pincéis, mas por outros pincéis também Que é a Dye Makeup Que é uma marca, uma linha profissional Que eu acho maravilhosa e aí os pincéis que eu vou indicar pra vocês é O 132, que é esse menorzinho de esfumar O 136, que é esse intermediário de esfumar E o 135, que é esse mais fofão O ideal é que a gente tenha dois ou três tamanhos de pincéis Se você não puder optar por três, tenha pelo menos esses dois O 132 e o 136 Isso eu tô falando da Dye Makeup, tá? Mas se você quiser investir mais um pouquinho Investe no 135 e no 130 Que é um pincel lápis e aí é o que a gente faz a maquiagem aqui embaixo dos olhos Tudo anotado Agora a gente vai pra outra marca, que é a marca acessível E que eu super indico pra vocês Porque os pincéis são realmente de boa qualidade Que é essa marca aqui, Levanger Eu não conhecia muito, depois eu posso deixar aqui no box de informações O site por onde vocês encontram Provavelmente é o site onde eu comprei Eu vou ver direitinho e coloco aqui pra vocês Se eu não colocar depois, me lembrem aqui nos comentários Opa! E os pincéis são esses aqui, deixa eu botar na ordem O Gama 03, que é o menorzinho O Gama 06, que é o do meio Ó, esses dois aqui Gama 03 e Gama 06 São os essenciais Se você puder investir mais um pouquinho Eu te indico o Gama 05 também E o Delta 16, que é o pincel lápis São exatamente os mesmos formatos dos pincéis da Dye Makeup, ó São exatamente os mesmos formatos Os mesmos pincelzinhos que eu tô indicando De linhas diferentes Uma linha mais acessível, que é essa Levanger E uma linha mais profissional, que é a Dye Makeup Posso trabalhar de maneira profissional com os pincéis da Levanger? Pode, tem muita diferença Eu só descobri eles depois de muito tempo usando a Dye Makeup Mas também usaria profissionalmente São muito bons e valem o investimento Bom, falado do indicado os pincéis aqui pra vocês Vamos às considerações sobre esses pincéis O que eu tenho que ter em mente na hora de esfumar? A gente tem que ter em mente que Quanto mais escura a cor, menor o pincel Porque a gente quer abranger uma área menor do nosso olho Quanto mais clara a cor, maior o pincel Então, por exemplo, se eu quiser fazer um esfumado marrom com um pouquinho de preto Vou usar um marrom mais clarinho de transição Um marrom intermediário E um pretinho Então, um marrom mais clarinho de transição pra pele Um marrom intermediário e um pretinho Sempre da cor mais clara, o pincel maior A cor mais escura, o pincel menor Então, tendo isso em mente A gente já pode partir pra parte das sombras mesmo Gente, esse vídeo realmente vai ficar um pouco mais longo Porque eu acho que eu tenho que explicar todos os detalhezinhos pra vocês E acho que vai ser realmente de grande valia Se você quer aprender todos os passo a passos do esfumado Pra fazer um esfumado legal Vou pegar como... Como exemplo, essa paleta aqui da Morphe Que é a Volume 1 da Joplin Hill Que tem vários tons de marrom aqui em cima Tem um pretinho aqui embaixo Então, acho que vai dar super pra gente falar dela Eu sempre gosto de usar cores mais quentes Mas tem gente que gosta de trabalhar com cores mais frias Por exemplo, isso aqui é um marronzinho quente Que ele tem um fundinho laranja Aqui quase não tem cor fria Então, fica mais difícil de mostrar uma cor fria pra vocês Mas vamos lá Por exemplo, eu quero fazer um esfumado marrom Que é o que a gente vai fazer já já E aí, pra começar esse esfumado Eu tenho que começar com uma sombra que seja pelo menos uns dois tons acima da minha tonalidade Por acaso, posso começar essa transição de sombra com o bronzer que eu usei pra contornar o meu rosto Que também são dois tonzinhos acima da minha tonalidade de pele Pode, não tem problema nenhum Por diversas vezes eu faço isso Só não peguei a paletinha que eu usei no rosto Porque ela não tem cores muito diferentes pra poder fazer o esfumado Os marrons dela não tem tanta nuance de cor Então a gente não vai conseguir fazer um esfumado mais escuro Só mais clarinho Então vamos lá Por exemplo, eu posso começar com uma tonalidade dessa aqui Dessa aqui E aí depois eu venho pra um marrom mais escurinho como esse Depois pro preto Então, esse e esse preto Essa é a sequência E vamos lá fazendo o olho pra ficar mais fácil Bom, e pra ficar assim uma coisa mais acessível Mais fácil pra vocês acharem e comprarem também Eu vou usar os pincéis da Levanger Que também é mais pra uso pessoal Não que não possa usar profissionalmente Mas é mais pra uso pessoal Se eu olhar pra baixo é porque eu tô com um espelhinho aqui na minha mão E vamos lá O que que eu vou fazer pra que eu não suba demais com essa sombra Pra me dar uma ajudinha Eu vou pegar uma sombrinha que seja uma cor mais amanteigada Vou tentar mostrar aqui Essa não, vou pegar uma mais com brilhinho Ó É uma corzinha mais amanteigada Ó Tá vendo? Ela não vai ficar muito... Claro, ela não vai ficar branca Ela só vai realmente iluminar E eu vou pegar essa cor e eu vou aplicar um pouquinho aqui no ponto alto da minha sobrancelha Trazendo um pouquinho pra ir pro resto da sobrancelha Então vou pegar o pincel Que depois a gente vai usar pra aplicar a sombra aqui E vou começar, ó Pego um pouquinho da sombra Venho aqui, ó, no ponto alto Que é onde faz a curva da minha sobrancelha Aplico aqui Apliquei aqui E agora eu venho trazendo o rastinho Para o resto da minha sobrancelha E um pouquinho mais pra baixinho Pra não ficar tão rente Assim, dessa forma Bom Fiz assim Se você achar que tem muito Que desceu muito Você vem com a mão bem de levinha aqui, ó Que ajuda a esfumar Mas é só realmente essa iluminação Olha a diferença de um lado pro outro Bom, o que que eu vou fazer agora? Vou vir com uma corzinha mais escurinha Que o tom da minha pele, ó Uns dois, três tons acima da minha pele Poderia ser também o contorno que você usou no rosto E vou pegar o pincel mais gordinho Esse aqui é o gama 05 Ó, vou pegar um pouquinho da cor Dou batidinha assim na mão, ó Pra sair o excesso E ó, primeiro a gente tem que saber onde é o côncavo, né? O nosso côncavo é aqui, ó Essa região que é fundo Aqui é entre o globo ocular E o ossinho do nosso olho Toda essa parte aqui Que fica em volta do nosso globo ocular É o nosso côncavo E aí o que que eu vou fazer? Com um pouquinho de sombra Eu venho primeiro, ó Com a mão bem levinha Aplicando O movimentinho de vai e vem Se eu vir com muito produto Nesse pincel E já tacar aqui com força Eu vou marcar essa sombra Então, ó, segurando na pontinha do pincel Fazendo um carinho na pele É bem de leve mesmo E aí a gente vai Formando Essa sombra, ó Eu vou fazer Até aqui, ó Até Vou fazer dois terços do meu olho Eu vou aplicar Só vou deixar a entradinha sem nada Bom, apliquei com o pincel fofão O maior pincel Se seu olho for menor que o meu Você vai usar o pincel menor Você tem sempre que tem em mente O tamanho do seu olho Eu tenho um espaço de pálpebra aqui Tem gente que não tem tanto Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir Ó, com movimentinhos circulares Na bordinha Dessa cor que eu apliquei Sem pegar produto nenhum E vou Assim, ó Fazendo movimentinhos circulares Movimentinho de vai e vem Eu quero que essa sombra Fique difusa na minha pele Que a gente não veja onde tá começando E vai lá de encontro Aquele clarinho Aquele cremezinho Que foi a primeira cor Que a gente colocou Pra iluminar lá em cima Eu não posso Comprar uma paleta dessa Qual paleta você me indica? Assim, uma paleta que eu acho Que vale super a pena Você investir É a paleta da Mariana Saad A Nine Shades Que é a primeira paleta De De sombras dela E que são sombras Mais neutras Assim, que dá pra Tem um rosinho Laranjinha, né? Mas de resto São cores que Acho que são Super coringas E aí ela tem Um marrom mais clarinho Que é a Soft Brow Se não me engano E tem Um marrom intermediário E um preto Então acho que realmente Vale super a pena E aí, ó Esse primeiro degradê aqui É o que vai dizer Se a sua maquiagem É profissional ou não Porque quem não sabe Maquiar Já deixa logo Com o marcadão aqui Você não sabe Fazer essa transição E fazer essa cor Sumir na pele E o que que eu faço? Eu pego o pincel Sem produto nenhum Vou fazendo Um movimentinho De vai e vem Subindo um pouquinho Com essa sombra Pra deixar o mais Difuso possível Ó Dessa maneira Você não tá vendo Marcação nenhuma E é isso mesmo Que eu quero Ó Usei primeiro Esse marronzinho aqui Esse É esse mesmo Agora Eu vou escurecer Um pouquinho E aí eu vou sair Desse E vou vir pra esse Aqui, ó E aí eu vou pegar O pincel intermediário Esse aqui é o Gama 06 Pego um pouquinho Do produto No pincel E ó Bato assim Na minha mão Pra tirar do pincel Pra voar do pincel O que for excesso E aí Eu vou vir um pouquinho Mais pra dentro Eu já não vou vir Mais tão no côncavo E subindo Eu vou vir Dentro do côncavo Com essa cor Lembra que côncavo É essa divisão Que tem no nosso olho Entre o ossinho E o globo ocular E aí, ó Eu vou vir sempre Pra dentro dele E a cor A gente vai sempre Trabalhando aos poucos Se for preciso A gente, ó Vou vir aqui no final Dos cílios Eu vou botar um pouquinho Mais de cor E eu como eu tava falando A gente vai trabalhando A cor Se for preciso A gente pega mais É melhor você ir Construindo aos poucos Do que acabar Vindo com o pincel Carregado de sombra E marcar o seu olho todo Porque dependendo Da maneira que você Vier aplicando Essa sombra Você não consegue Mais esfumar Vai ficar marcado Mão bem levinha E tô sempre segurando Na pontinha do pincel Hoje eu já sei O peso da minha mão, né Porque eu trabalho Também com isso E, enfim Maquia muito exame Então eu poderia Segurar aqui Pra mim não ia fazer Grande diferença Mas pra você Que tá começando Com certeza Faz toda a diferença Ó Fim Apliquei agora Esse marrom O que eu vou fazer? Vou tirar o excesso aqui Pode ser num papelzinho Pode ser na mão Onde você quiser E aí eu vou vir Na bordinha Desse marrom Que eu apliquei agora E vou, ó Fazer movimentinho De vai e vem Que é pra ele Entrando no outro marrom Sem deixar Nenhuma marcação E olha como a gente Vai construindo Um esfumado bonito E aí o que que eu vou fazer? Eu vou intensificar Um pouquinho mais Ó Botei um pouquinho De cor Vou preencher aqui Vou preencher aqui Um pouquinho Do meu olho Na parte de fora dele Ó Do meio pra fora Eu tô aplicando cor Fiz isso Ó Vou tirar o excesso aqui E vou esfumar Sempre com cuidado Pra eu não subir demais E acabar Essa cor Tomando conta De tudo O primeiro marrom Ele tem que aparecer aqui Você tem que ver Ele aqui Na sua Na sua Transição Olha a batidinha Aqui na bordinha Ó Pra tirar Todo o excesso E olha Como já tá Bem bonito Esse esfumado Feito isso Agora a gente vai Pra mais um passo Uma cor mais escura É sempre uma cor De cada vez E trabalhando Da mais clara Pra mais escura Quando você já tem Uma certa habilidade Com as cores Aí você consegue Até trabalhar ao contrário Da escura Pra clara Mas se você tá começando agora O ideal é que você faça isso Comece da clara E vai escurecendo Por isso também Que é importante Trabalhar com boas sombras Porque sombras Muito Muito Baratinhas Assim Sem muita tecnologia Elas não permitem Que você consiga Colocar Um monte de sombra Em cima da outra Porque vai abrindo buraco Porque A cor não vai Conseguindo Pigmentar Mais em cima Uma da outra Porque aquele espaço Tá muito seco Então Você precisa Sempre ter também Uma sombra De qualidade Porque também Vai te ajudar Bom Nessa etapa Agora a gente pode vir Ou com marrom Bem escuro Ó Ou Com um pretinho Como normalmente Todo mundo Tem medo do preto Eu vou trabalhar Com preto Pra vocês verem Esse pincel Que eu vou trabalhar Agora É o gama 03 Esses pincéis Custam Assim No máximo Acho que 10 ou 11 reais Na época Que eu comprei Agora Acredito que ele Esteja por esse valor E os outros Custam em torno De 40 Então E ó Vou vir só Aqui no final Primeiro Bem rente Aos meus cílios Ó O pretinho A gente sempre Trabalha Numa área Menor Ó Ó Apliquei a cor Aqui Só apliquei Aqui ó Rente aos cílios E subi Um pouquinho Não subi Para além Do meu côncavo O meu côncavo Tá aqui ó Onde afunda O meu olho Eu não ultrapassei ele Vou limpar O meu pincel Vou tirar Todo o excesso De produto Você pode pegar Um papelzinho higiênico E limpar No papelzinho higiênico O importante É que não tem Nada de produto Aqui E na bordinha Desse preto Ó Você vai dar Uma esfumadinha Um movimentinho Ó De vai e vem Vai e vem Dessa maneira Ai eu tô achando Que eu não tô conseguindo Esfumar muito Esse pretinho Ainda assim Tô achando Que ele tá marcado O que que você pode fazer Volta Com a cor Que você usou Anteriormente Aquele marrom Intermediário E vem na bordinha Do preto E aplica ele Já esfumando Sempre tirando O excesso De produto Que tá no pincel E olha como Esse olho Já vai ficando Bonito Esfumado É construção E paciência E quanto mais Você treina Na maquiagem Melhor fica Mais bonito Fica o seu acabamento Ó Feito isso O nosso esfumado Está basicamente pronto Agora a gente Vai pra parte De baixo E depois Vai voltar Pra por uma cor Mais clarinha Aqui E aí o que que eu vou fazer Pra parte de baixo Vou vir com o marrom Intermediário Com aquele pincel lápis Que é aquele pincel Pequenininho Que a gente usou Pra sombra clarinha Lá em cima Bato ó Pra tirar o excesso E venho Aplicando ó O produto Bem rente Aos meus cílios E vou levando De encontro Ó Ao esfumado De cima Esse cantinho Aqui Ele precisa Se encontrar Pra ter um acabamento Sempre que achar Que precisa de cor Volta Bega a cor Mas lembra De tirar O excesso Do pincel Olha como já fica bem lindão Se achar Que você quer fazer Ainda mais Um esfumadinho Aqui embaixo A gente volta Com a cor Mais clara Que a gente usou Na bordinha Desse marrom Que a gente aplicou Agora E aplica ela Que aí sim Vai ficar mais profissional Ainda Se não Você pode parar Nessa aplicação Mesmo anterior Que você fez Só um marronzinho Aqui embaixo Já fica ótimo E aí Olha que lindo Que fica O que que eu vou fazer Agora Vou vir Com um douradinho Você pode usar Um bege Um creme Qualquer corzinha Que você quiser Porque essa maquiagem Que combina com tudo Um rosa Um rosê Um rosinha Clarinho Qualquer cor Que combina E vou vir Com esse douradinho Com o dedinho Mesmo E vou aplicar Nesse Comecinho Para o meio Assim ó Sombra cintilante É bom Passar com o dedo Porque ela pigmenta mais Cuidado Para não invadir Muito O degradê Que você fez E acabar perdendo O degradê Se você quiser Você pode vir Com essa cor Primeira cor E fazer um pontinho De iluminação Aqui Normalmente Eu não faço Mas vou fazer Aqui Para que vocês Possam ver Ó Bem nesse cantinho Aqui do olho Faz um pontinho De iluminação Dessa maneira Ajuda a dar uma abertura No olhar E olha O esfumado É basicamente Esse Eu vou fazer No outro olho Vou passar Máscara de cílios E a gente volta Aqui para colar Um cílio puxiço E olha Como essa maquiagem Ficou maravilhosa Um escândalo E super clássico Super elegante Então Arrasa aí fazendo Antes disso Eu vou te ensinar O que eu fiz Nesse olhinho Aqui Para deixar ele Um pouquinho Mais puxadinho Eu Na hora de aplicar Cílios puxiços Ao invés de aplicar O cíliozinho Assim inteiro Eu cortei Os quatro primeiros Né Os que ficam No cantinho de cá Cortei os quatro primeiros Gominhos Assim de cílios Tufinhos Né E ficou assim E aí O que eu vou fazer agora Eu vou pegar a colinha E vou passar aqui O que eu tenho Que ter em mente Eu não posso Se tiver alguma pontinha Aqui eu tenho que cortar Ó Nas hastes Para não ficar Incomodando O cantinho do meu olho Isso vale Para qualquer Tamanho de cílio E se você tem Muita dificuldade Você pode passar Um pouquinho aqui Ó É bem aqui Aonde encosta Mesmo Nos nossos cílios Se você tem Muita 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 Dificuldade O que que eu te Indico Ah Essa colinha Aqui é Super Strong Hold Da Yenve Vale super A pena Tá Esse cíliozinho Eu vou colar Só no cantinho Externo Apesar de ter cortado O cantinho interno Eu vou colar No cantinho externo Por que eu Cortei o cantinho Interno Para colar Na parte de fora Porque ele Começa pequenininho Porque ele Vai do meu Natural E aí eu Vou colocar Essezinho No final Então Para ficar Natural Essa transição Aqui Eu peguei Os pelinhos Do começo E o que que eu Vou fazer A pessoa Que tem Muita Dificuldade Ela pode Vir aqui Ó É bem Gente Aos seus cílios Mesmo E passa Cola Se você tem Muita dificuldade Isso vai te ajudar Muito Passou A cola Você vai esperar Secar um pouquinho Não pode secar Completamente E aí sim Você vai vir Com esse cílio Encostando E colocando No lugar Se com a mão For difícil Você pode pegar Ó Uma pinça Coloca na pinça E aí Aplica Eu vou esperar Secar um pouquinho Aqui Para a gente Fazer isso Ó Vou vir aqui No cantinho E vou Encostar Como já tinha Aquela colinha Ele encosta Super de boa Pega super de boa Ó O ódio ficou longe Né gente Agora que eu vi Que o microfone Não estava comigo Depois que a memória Gritou Ó Peguei a colinha Passei aqui No cílio Passei também No cílio Puxi isso E aí Depois a colinha Encostou Uma na outra E pegou De primeira Ó Bem facinho Como ela é branquinha Depois Ela vai ficar Transparente Mas se não ficar Aí você vem Com uma sombrinha preta Dá umas batidinhas Aqui em cima E tá pronto E é isso E aí Me digam O que vocês acharam Me digam Aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa maquiagem Eu tenho certeza Que você vai conseguir Produzir Na sua casa Não deixe de deixar Seu like Não deixe de se inscrever No canal Se você é nova Por aqui E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau